Muito bem, e vamos agora a um tema nacional. Sim, 7 de setembro, sábado. Roda o VT para Jair Bolsonaro. Os 11 ministros têm que se policiaram. Os 10 têm que chegar para esse filme e falar, não dá mais, chega. Então peço a Deus que toque o coração dos 11 ministros. E os 11 ministros busquem uma alternativa entre vocês. É humilhante falar em impeachment, eu sei disso. Caçar o ministro, isso não é bom. Que conversa mole é essa? Que os ministros se entendam? Estão aí se entendendo e deixando a sociedade haver navios, a boa parte da classe política? E ainda diz mais. Agora, entre aspas, esse ministro, por favor, abaixe um pouquinho, aguarda, tire esse coração de maldade da sua frente. Fecha aspas para Jair Bolsonaro referindo-se a Alexandre de Moraes. Que papo é esse? Está querendo amarelar novamente? Não bastou 7 de setembro de 21, quando exercia a presidência da República? E lá em São Paulo, qualificou Alexandre de Moraes de canalha? E que não ia mais obedecer as suas ordens, suas decisões judiciais? E depois, o que é que fez? Ah, deve ter sido pressionado e aí recuou. Ele, que aqui nessa foto aparece, veja o clima entre eles, quando dá posse de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, ele deve ter recebido algum recadaço, porque, na sequência, recorreu a quem? A Michel Temer, que foi responsável por levar Alexandre de Moraes para o Ministério da Justiça e depois indicá-lo para o Supremo. Pediu água. É. Aí, o que é que fez Michel Temer? Conversou com Alexandre de Moraes, acertaram uma carta, onde Jair Bolsonaro recolocou as coisas, meio que pediu desculpa, inclusive conversaram ao telefone. O que é que houve lá? Lá, em 21. E o que é que está acontecendo agora? Será que há alguma ameaça de prisão? E está preocupado com a situação? Ora, isso só vai servir para desmobilizar o 7 de setembro? Que brincadeira é essa, Jair Bolsonaro? É com você, Rodrigo. E aí, pessoal, eu dirime que o� É com você, Miguel E. Algo.